Fala aí Madruguinhas, curte e compartilha mais um dia gostosinho, daremos início ao palpite do Madruga para o dia 1º do 6º. Bom Madruguinhas, se vocês não são inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam, dê o like, comentem, compartilhem, tem meu Instagram aqui embaixo também, sigam aí o Madruga 3 Esportivo e vamos para mais um vídeo. Bom, amanhã eu vi uma grade com poucos jogos aqui, selecionei apenas três para vocês, começando aí pela Alemanha, a Relegation, para quem não sabe aí a Relegation é uma espécie de playoff, onde para o time da primeira divisão é a tentativa de escapar do rebaixamento, correr para não ir para a segunda e a promoção para o time da segunda, no caso o Hamburgo, é a chance de subir para a primeira divisão e disputar a Bundesliga 1 nessa próxima temporada, né? Então, pô, para quem acompanhou aí a última rodada da Bundesliga aí, foi muito boa, foi sensacional. Então assim, o Stuttgart empatou aí com o Hoffenheim em casa, eu ainda comentei aqui no vídeo sobre não concordar com a áudio do Beck no Stuttgart, né? Citei até em trabalhar um lei no próprio Stuttgart e foi o que aconteceu, foi um a um jogo, se não me engano, mas foi uma rodada assim fantástica aí, tanto na Bundesliga 1 como na Bundesliga 2, né? Então assim, Madruguinhos, o Hamburgo, ele está preso aqui, né? Nessa Bundesliga 2 aí, desde 2018, né? Ano passado, se não me engano, ele disputou o playoff, né? Foi ano passado mesmo, contra o Hertha Berlin, né? Ganhou inclusive o primeiro jogo aí de 1x0, né? Na casa do Hertha, fora de casa, no caso, né? E perdeu o segundo jogo em casa por 2x0. Ganhou o primeiro de 1x0 na casa do Hertha e perdeu o segundo jogo aí por 2x0 em casa e não conseguiu aí a promoção, né? Então, um adendo aqui para esse jogo, tá, Madruguinhos? É o seguinte, a gente tem uma disputa de um time de primeira divisão brigando aí para não cair e um time de segunda divisão tentando desesperadamente aí o acesso para a primeira divisão. Então assim, pelos estudos que eu fiz aqui, se não me engano, em 15 edições, somente 3 times aí da segunda divisão conseguiu essa promoção, tá? Então assim, é um número muito baixo, né? Então precisamos tomar cuidado aqui, né? O mercado, né? Claramente já dá o Stuttgart aqui como favorito nesse primeiro jogo, né? Então assim, em poucas palavras, tá? Não generalizando, os times da Bundesliga 1, eles levam aí uma ligeira vantagem, né? Em vários aspectos, né? Tanto investimento, qualidade, enfim. Então assim, são times consideravelmente melhores do que os times da segunda divisão, né? Então assim, a gente tem um Stuttgart que não foi bem, né? Tanto que tá brigando para não descer, contra um Hamburgo aí que tá tentando sair desse fantasma aí que é essa Bundesliga, né? E para quem assistiu aí a rodada final da Bundesliga 2 aí, se não me engano, faltando acho que 10, 12 minutos, o Hamburgo já tava praticamente aí classificado, né? O Heineheim tava perdendo o jogo, conseguiu empatar e virar no finalzinho. Então assim, foi uma loucura, a torcida do Hamburgo tinha invadido o estádio, enfim. Mas foi uma loucura. Então assim, tende a ser um jogo duro, assim, por ser o primeiro jogo, né? Eu acredito que o Hamburgo vai vir motivado para esse jogo, para tentar esse acesso, né? Mas motivação não ganha jogo, a gente sabe disso, né? Então aqui a gente tá pra trabalhar o que a gente enxerga de estatística, de números, né? A gente faz uma pré-análise, mas quando começa o jogo, aí quem puder mais chora menos e aí a gente tem que ver qual o comportamento dessas equipes em campo, né? Então assim, as duas equipes ao meu ver, né? Tem um histórico bom aí de arriscar de fora da área. Isso pode ser bom se o jogo estiver travado, né? Então, pô, o primeiro jogo tende a ser um pouco truncado. Mas aí depende muito, né? De em qual minuto sairá um gol, se é que vai sair um gol logo, né? Mas Bundesliga, geralmente, pelo menos na Bundesliga 2 é assim, né? A gente vê um gol saindo e aí começa aquela loucura. Então os times da primeira divisão da Bundesliga são um pouco mais organizados, né? Tem um pouco mais de qualidade. Então é um jogo, assim, que a gente vai ter que acompanhar em live. Então, como eu falei, o Stuttgart é favorito, né? Nesse primeiro jogo, então o mercado já enxerga dessa forma, né? Mas o que vai prevalecer aqui é a pergunta que eu deixo no ar, né? Será que é a vontade de cair ou a vontade de subir de uma equipe aqui que está presa na Bundesliga desde 2018, né? No caso do Hamburgo. Então, assim, eu vou acompanhar. Se caso sair um gol no primeiro tempo, eu venho para trabalhar possíveis um ou dois gols aí, respectivamente, tá? Então, assim, eu quero ver o comportamento. Por exemplo, se o Stuttgart sair na frente, eu quero entender se o Hamburgo vai ter paciência, se não vai se frustrar, se vai começar a atacar que nem louco. E aí, sim, é uma chance de tentar trabalhar gols. Da mesma forma, o Hamburgo, saindo na frente, se o Stuttgart vai tentar empatar e virar nesse mesmo jogo, vai aguardar o segundo jogo, porque são dois jogos, né? Então, é um na casa do Stuttgart e o próximo jogo na casa do Hamburgo. Então, assim, eu pretendo trabalhar gols. Eu não iria num back seco aqui no Stuttgart. Talvez um lay aqui no Hamburgo teria valor, dependendo do jogo. Mas em pré-live eu não trabalharia nada desse tipo. Eu prefiro esperar sair um gol e aí ver qual o comportamento das equipes aí para tentar buscar um overlimit ou trabalhar mais dois gols aí na partida, tá? Um outro jogo aqui que a gente tem é o jogo do São Paulo e Esporte Recife aqui na Copa do Brasil. O São Paulo, pô, do genial júnior, né? Então, venceu o primeiro jogo bem, tá invicto aí. Então, acho difícil, tá, Madruguinhas? O São Paulo perder essa classificação aqui no Morumbi. Mas o Dorival, ele sabe jogar, né? Como um time reativo, porque quem precisa do resultado é o Esporte. O Esporte tem que vir para cima. Não tem outra opção. Não sei que o Esporte venha aqui para São Paulo somente para passear, né? Talvez ir para um parque de diversão, né? Algo do tipo. Porque precisa mostrar serviço. Precisa vir para buscar o jogo. Precisa vir aqui para ir para cima de São Paulo. E o Esporte é um time que eu admiro, é um time que eu acompanho muito. Mas, assim, me desculpe os torcedores do Esporte. Tenho um carinho muito grande pelo Esporte. Mas não acho que o Esporte vá se classificar. Mas o Esporte pode vir, sim, para cima de São Paulo. Tentar impor o jogo, uma marcação pressão. Tentar ali, a todo custo, fazer pelo menos um gol. Mas, né? O Dorival, ele sabe jogar com um time reativo. Eu acredito que o São Paulo vai ter muitos espaços. Então, o que eu venho para trabalhar nesse jogo aqui é, pelo menos, o Over 1,5, né? O Over 1,5 aqui está baixo ainda. O 1,36. Eu acredito que consiga, em live, aqui, pegar uma áudio um pouco melhor. Então, assim, eu venho para trabalhar pelo menos o Over 1,5 nesse jogo, tá? E aqui, Madruguinhas, aqui é carne de pescoço. Aqui é quando o filho chora e a mãe não vê. Aqui é um jogo dificílimo. A gente tem um Fluminense do Dinizismo, né? Que a gente está acostumado a acompanhar esse jogo. Eu, pelo menos, eu gosto muito disso. E, olha, eu ainda não confio 100% no Flamengo, né? Então, principalmente na defesa. Como que está o Fluminense aqui também nos últimos jogos? É, Fluminense vem de quatro jogos sem vitória, né? Um empate e três derrotas seguidas. Então, o Flamengo vem aqui de seis sem derrota, né? Então, vamos lá. Flamengo aqui, né? Ganhou do Goiás, ganhou do Bahia. Empatou com o Fluminense no primeiro jogo da Copa do Brasil. Ganhou do Corinthians. Empatou com o Nublense. Empatou com o Cruzeiro. Então, assim, não é um time ainda que me passa essa confiança. E o Fluminense, sinceramente, não sei o que aconteceu com o Fluminense. Esse aqui eu não vou levar muito em consideração, né? Pela altitude, né? A gente sabe que jogar lá é muito difícil. Mas aqui contra o Corinthians eu me surpreendi. Tinha passado no outro vídeo aqui pegar algo a favor do Fluminense, né? Talvez até um handicap 025 aqui no Fluminense. Acabou não batendo. Perdeu o clássico aqui do Botafogo, né? Tinha empatado com o Flamengo. Ganhou do Cuiabá e ganhou do Cruzeiro aqui. Tinha empatado com o Vasco. Então, assim, a única partida que eu lembro, além dessa do Fluminense com o Cuiabá, que o Fluminense fez um jogão, foi contra o River, né? Depois o Fluminense deu uma certa caída aqui. Então, assim, infelizmente, como eu falei, eu não confio no Flamengo, principalmente na defesa. Mas aqui a gente pode ter um cenário baseado no seguinte. Imagino que o Flamengo, né? Pelo menos o que eu vi no primeiro jogo foi uma marcação-pressão. Eu achei que devia ter aproveitado a expulsão aí do jogador do Fluminense. Foi o Felipe Melo, né? Que foi expulso no primeiro jogo da Copa do Brasil. Deixa eu conferir se foi isso. Deixa eu conferir se foi o Felipe Melo. Isso. Nos 52 minutos. Então, eu achei que deveria ter aproveitado um pouco mais esse tempo aí com jogador a mais e acabou não acontecendo. O Flamengo não conseguiu marcar o gol, tinha chance aí. E olha que teve chance de fazer o gol, não fez. Mas, assim, o primeiro jogo ficou 0x0. Então, tá em aberto. Tá muito em aberto, né? O Flamengo, ele precisa o quê? Ele precisa apertar o Fluminense. Ele não pode deixar o Fluminense jogar do jeito que o Diniz gosta. Então, ele tem que marcar pressão, ele tem que se doar. Pra isso, né? Tem que todo mundo ali correr junto. Não tem essa. Ah, eu vou correr sozinho. Cara, se ficar com ego, se ficar com panelinha, né? Como já teve algumas conversas aí que tem algumas panelas no Flamengo, né? Mas, se ficar com essa mentalidade, esquece. Mas, eu venho pra esse jogo pra buscar algo no Flamengo. Então, assim, o Fluminense, ele não vende bons jogos. E aí, eu vou questionar vocês no seguinte. Imagine que vocês estão acostumados a fazer uma coisa e você começa a ser impedido de fazer isso. Isso daí que você é acostumado a fazer começa a não dar certo. Então, dos dois, um. Ou você se reinventa e tenta sair dessa situação, improvisar, enfim. Ou você se frustra. Então, eu acho, assim, se o Flamengo tocar a bola, né? Aproveitar, marcar a pressão, não deixar o Fluminense tocar a bola do jeito que gosta, né? De jogar da forma de nizismo aí que a gente sabe. Se ele conseguir impedir isso, eu não sei qual vai ser a reação do Fluminense. Será que o Fluminense vai se frustrar? Vai começar a dar chutão? Entendeu? Vai começar a alçar a bola na área, que nem doido. Então, não sei. Pode ser que aconteça. Então, assim, eu quero pegar algo contra o Fluminense. Talvez um lei, né? Mas, lembrando, se o Flamengo marcar a pressão, se ali tiver o grupo todo marcando junto, entendeu? Pô, legal. Agora, se não tiver unido, não tiver marcando pressão, eu prefiro até ficar de fora. Talvez, aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Gols nesse jogo. É muito complicado por quê? 1,25, 2,5, 1,85. Eu vou falar uma coisa pra você. Alguns profissionais, né? Alguns traders, alguns panthers, enfim. Falaram que talvez esse jogo aqui seja pra um over 2,5. Eu discordo, tá? Eu discordo porque o jogo tá muito em aberto. Mas, também, tem um porém. Se sair gol rápido, né? Se sair gol rápido, pode ser que mude totalmente o cenário do jogo. Porque aqui tá igual, tá 0x0. Então, suponhamos que o Flamengo saia na frente. Pô, o Fluminense vai ter que se expor, vai ter que buscar o resultado. E aí pode dar chance de contra-ataque pro Flamengo. Ou vice-versa. Se o Fluminense sair na frente, o Flamengo se desesperar e ir pra cima, pode, sim, ter um jogo pra gols. Eu trabalharia gols da seguinte forma. Eu esperaria um gol sair e veria o comportamento das equipes pra tentar buscar um over 1,5, né? Um over limit. Então, assim, essa seria a minha forma de trabalhar o over. Não trabalharia over pré-live. Não iria já no 2,5 direto, não. Esperaria sair um gol, aguardar um pouquinho, ver o comportamento das equipes. E aí, sim, né? Tentar pegar um over limit numa odd bacana aí, tá? Então, pra amanhã é isso, Madruguinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Dá uma moral, segue a gente aí no Instagram. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like, tá? E lembrando, né? Deus ajuda quem segue o Madruga. Um abraço, Madruguinhas!